Os dias que eu inval, não pude ver O que me faz ter forças pra crer Do que me livraria da dor Da alma que sofre e chora O sofrimento me faz perder a fé Que me livraria do vale da morte E batia em minha porta A noite cada vez mais escuro Confusca a luz e voltava o caminho da paz Posso me chegar? Posso me chegar? Preciso te encontrar Abre os olhos, não posso mais viver sem direitos Não posso mais Preciso te encontrar Abre os olhos...